E um jacaré deu um susto em um casal que estava de férias. Veja só o que o réptil aprontou. O casal estava de férias e tomava sol em um barco enquanto filmava a paisagem. De repente, um jacaré subiu no barco e atravessou para o outro lado. Os turistas ficaram desesperados e não acreditaram no que havia acontecido. Felizmente, o réptil que ficou preso na grade conseguiu passar e pulou no mar. O motor da embarcação estava desligado no momento da visita inesperada. Os turistas que passeavam pela costa da Flórida, nos Estados Unidos, riram muito depois do susto e publicaram os momentos de tensão com o jacaré nas redes sociais.